Música Mas o valor é longe disso Precisa um monte de tempo Em relação a nós que louvamos Depois de seguirmos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você dar o nada Pode ficar a casa inteira Eu não sou o carro Você é um dia de novo Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se a mulher a gente se acertar no pé Mas a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até o cara do sonho Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Música Sem tantos planos Pra mudar as coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de pena Em relação a nós dois Eu vou dizer que no sul O final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não vou nada Pode ficar a casa inteira E o nosso cachorro Por você eu fico de novo Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se a mulher a gente se acertar no pé Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até o cara do sonho Por essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro